Música José Saramago diz que o nosso convidado desta semana vai receber o prémio Nobel daqui a 25 anos. Chama-lhe o melhor da sua geração e diz que lhe apetece bater-lhe, por não ter o direito de escrever tão bem na sua idade. Gonçalo M. Tavares, fico desde já a saber que M. é de Manuel, é um escritor português nascido por acaso em Luanda há 39 anos. Foi futebolista federado, formou-se em Educação Física, mas as letras levaram a taça. Durante 12 anos escreveu todos os dias no silêncio do anonimato e depois, em 6 anos, publicou 23 livros, entre ficção, poesia, teatro e ensaio, alguns deles envolvendo um ou mais destes géneros. Já foi alvo de 100 traduções em dezenas de países como a Índia, Argentina, Eslovénia, Formosa e Brasil. Coleciona prémios e elogios, é considerada uma das vozes mais singulares, importantes e estimulantes da atual literatura portuguesa e um dos grandes criatores contemporâneos europeus. Olá, Gonçalo, isto é que é um palmarés impressionante. Seja bem-vindo à Livraria Ideal. Eu sei que os teus pais guardam uns poemas teus, que tu escreveste quando tinhas 13, 14 anos. Será que um dia vamos ter a hipótese de ver essas poesias que escrevias ainda de novo? Não, nem me lembrava disso. Há várias coisas que são para ficarem... No ouvido. No ouvido dos deuses. No baixo da terra, acho que sim. Tu tens três filhos. Eu ia-te perguntar, tu lês histórias? Eles têm já... já têm alguns há 10 anos, tus filhas. Lê... suscitas o prazer da leitura nelas? Lêem coisas tuas ou não? Não, coisas minhas propriamente não, mas... Nem incentivo diretamente. Quer dizer, eu naturalmente, como passo muito tempo a ler, digamos que é quase uma transmissão instintiva. Nunca, nunca tento forçar. As coisas acontecem naturalmente. Tens também a tua área de formação. Tu podias ter sido futebolista. Tu chegaste a jogar no Beira-Mar. Sim, o meu percurso é assim um... Muito estranho a nível académico. Fiz uma tese de treinamento há pouco tempo em... Há pouco tempo, há quase 5 anos. Sobre epistemologia, sobre linguagem. Sim, sobre linguagem, arte, arte, etc. Fiz um mestrado em pintura, portanto foi assim uma coisa muito... Mas aos 18 anos a grande dúvida era se ia para futebolista profissional ou se ia para matemática pura. É uma coisa muito estranha. A tua mãe, aliás, é professora de matemática. Se calhar também já é uma... Era uma coisa que tinhas na cabeça. Sim, para aumentar essa influência. Mas a matemática sempre foi muito importante para mim e, de certa maneira, lembro-me que aos 18 anos havia pessoas a puxarem-me muito para dois lados opostos. E um deles era realmente... Um tinha a ver com a linguagem, mas outro com a matemática. De que tive uma certa pena de me afastar, mas é um mundo que, quando uma pessoa se afasta, tem alguma dificuldade de voltar, não é? Tu és um leitor voraz. Chegas a ter 10, 12, 15 livros abertos e continuas a ler e leres bocadinhos... Continuas neste ritmo de ler bocadinhos de cada e só de vez em quando é que pegas num e vais com ele até o fim, de uma vez? Pois, a leitura é um... quer dizer, não há propriamente uma regra. Gosto de ler diferentes géneros ao mesmo tempo, quando faço umas leituras em cafés, etc. Normalmente levo uma mochila com diferentes livros, diferentes estilos, mas muitas vezes levo um livro do início ao fim. Se te entusiasma, se... Sim, é o mais normal. O que acontece é que, no mesmo dia, tenho necessidade de passar por diferentes géneros, sim. Conforme os teus estados de alma também, o que tu sentes? Sim, é quase uma coisa... Quando chega-nos a café, levas uma mochila com um livro. Não, às vezes é quase doentio, no sentido em que, por exemplo, vou do quarto para a sala e levo seis ou sete livros para... É porque... e abro um... Mas quando chegares lá, decides... Depois abro outro e... às vezes é preciso abrir a ler umas linhas para perceber o que é que se está a ler. Para mim, o fundamental em termos de leitura é... Eu não devo ler, não devo impor uma leitura ao livro que estou a ler. Ou seja, eu tento estar no estado de recepção de leitura que aquele livro que eu estou a ler me está a dar. E, portanto, quando eu abro uma página e sinto que não é aquele livro naquele momento, eu não culpo o livro, porque, normalmente, eu tento escolher bem. Eu não culpo o livro, guardo para outro momento e abro outro livro que é o livro que, naquele momento, condiz com o estado de leitor que eu... Achas que são um bocadinho os livros que escolhem os leitores? Eu acredito nisso, em parte, quando escrevo também. Eu acho que, por um lado, uma pessoa... Portanto, não é só recetiva, portanto, nesse sentido. Sim, eu acho que o livro escolhe muito o leitor e agrada-me isso. Quando escrevo, eu espero que os leitores me escolham por alguns critérios, mas também os meus livros, de certa maneira, escolhem os leitores. E acho que isso é muito importante, é um diálogo que não é uma espécie de venda de alguém que faz um livro para apurar a venda e para apanhar o máximo de pessoas. Por marketing, portanto. O livro está lá e também tem quer os seus leitores específicos. Tu gostas muito de ler e sentes-se ao ler as tuas coisas, e são muito variadas, de muitos géneros, o que é muito curioso. Em várias editoras, também é muito curioso. Tens esta história dos heterónimos editoriais, que é muito giro. Em cada editora tens um estilo e às vezes completamente diferente dos outros, que é muito giro. Sim, são coisas muito distintas. Mas se tu tivesses que escolher entre deixar de escrever ou deixar de ler, porquê é que tu escolhias? Se acontecesse esse horror. Não, é realmente uma opção não muito agradável a qualquer delas. A leitura é quase uma... não me lembro de um dia que passo sem leitura. Até ficas, se calhar, irritadíssimo e... Sim, sim. Também preciso escrever, mas a leitura é quase... é uma coisa muito física. É muito... mas acho que são duas opções que seriam muito mais. Deixe-te. Tu ouviste a situação muito curiosa entre os teus 18 ou 19 anos. Tu moraste em Aveiro. Nasceste em Luanda, aos 3 anos vieste para cá. Moraste... a tua infância foi passada em Aveiro. E depois, aos 18 anos, vieste para Lisboa, então, para a Faculdade de Multicidade Humana. Nessa altura, aos 19, 20 anos, começaste, então, neste retiro que já mencionei, tu ias, levantavas-te às 5 e tal da manhã, 5 e meia da manhã. Com 19 anos, 20, isso é que é extraordinário, sem ninguém te obrigar, ias para um café, que esperavas que abrisse, sentavas-te, e durante umas 3 ou 4 horas, escrevias, lias, 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 escrevias, escrevias, escrevias. E daí compilaste todos estes cadernos que agora tens vindo a publicar. Este... que estilo de disciplina é preciso para uma pessoa fazer isso com 18 ou 19 anos? O que apetece é... mesmo quando teitavas tarde e no dia seguinte, matematicamente... Sim, sim. O que eu acho importante também dizer é que o meu percurso biográfico é um percurso que não... digamos, não fugiu e recebeu tudo o que tinha direito a receber, com toda a... não prescindia de nada. Não prescindia de nada, isso é muito importante dizer. Como hoje, aliás, continuamos. Claro, claro. E então mais com o que sendo pai e sendo professor, continuamos. Mas o... não, o... é... eu próprio tenho algumas dificuldades de... de perceber e, de certa maneira, se há período de que me orgulho, é esse período. E isso é muito interessante também para, às vezes, transmitir a diferença entre o que se mostra exteriormente e o percurso de base. Porque eu acho que estamos numa... vivemos num ritmo extremamente acelerado e eu gosto muito... porque realmente o meu percurso tem a ver com isso. gosto muito de transmitir a ideia que também... é muito também uma influência familiar. Porque eu, quando era pequeno, lembro-me feitamente que... o meu pai é engenheiro, portanto, lembro-me de assistir à construção... à construção de... 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 de casas, de pontos. Mas a ideia de construção de casa foi uma coisa que sempre me marcou muito, porque eu lembro-me feitamente que assistia... sabia que se queria construir uma casa ou um prédio, portanto, uma coisa em altura que subia. Eu lembro-me feitamente de assistir à... à primeira fase de abrir um buraco. E isso era algo que, para mim, era um pouco absurdo. Como é que... Para chegar lá em cima... Nós queremos construir uma coisa em altura e estamos a abrir um buraco. E depois, passado umas semanas, via a construção das fundações, não é? E às vezes, passado três meses, é que se chegava ao ponto zero, ou quatro meses. E eram as fundações que permitiam depois a coisa começar... Esse trabalho prévio, no fundo. Esse trabalho prévio. E, de certa maneira, esses dez ou onze anos, acho que foram muito o estabelecimento das fundações. Ou seja... Tu aliás disse que só quiseste publicar depois de ler muito e de ter essa... Só senti isto com... Pois é, é mesmo... Acho que foi mesmo a ideia de construir uma fundação. Porque, às vezes, tem-se a ideia que uma casa é uma coisa que se constrói a partir do chão. É o que se vê, não é? É a parte que se vê. É um pouco, passando para a parte literária, pode-se ter a ideia que um escritor começa quando edita. A coisa começa muito antes, com o buraco, com as fundações. E isso, para mim, foi muito influente. Claro.